Bom, nesse vídeo eu quero te falar a respeito da importância da conta demo no processo de você se tornar um trader consistente. Eu sei que quando o trader já tem um pouco mais de tempo de mercado, ele vê meio que ofensivo eventualmente voltar para a conta demo ou operar em conta demo. É como se aquilo fosse uma brincadeira e que ele não precisasse daquilo. Alguns mentores, inclusive, dizem que a conta demo serve apenas para você aprender a mexer na plataforma, para que você não perca dinheiro enquanto você aprende a apertar os botões da plataforma. E eu quero trazer para você uma visão alternativa a respeito desse assunto, que eu considero extremamente importante e talvez eu possa te convencer a você olhar para a conta demo com outros olhos. Bom, eu sou o Diógenes, comecei a operar no mercado financeiro em 2009 e, infelizmente, eu comecei do jeito errado. Comecei direto na conta real, perdendo dinheiro, como você deve imaginar. Para que serve a conta demo e por que eu digo categoricamente que eu comecei do jeito errado? Porque antes de entender, aprender como é que funcionava o meu sistema, a minha forma de atuar no mercado, antes de elaborar um plano de trading, eu fui direto para a conta real. E o resultado foi que eu perdi dinheiro, mas não somente eu perdi dinheiro, também eu comecei com a mentalidade errada. E comecei querendo ganhar dinheiro de forma rápida, como talvez você tenha começado. Qual é a minha visão sobre a conta demo nesse momento? Eu entendo a conta demo como sendo parte de um processo extremamente importante para que você adquira conhecimento válido, conhecimento verdadeiro no mercado financeiro. Como assim, Diógenes? Bom, veja bem, eu não sei se você sabe, se você já parou para pensar nisso, mas quando você está atuando no mercado financeiro, você está atuando contra as mentes mais preparadas, mais aguçadas e ambiciosas do mundo, que estão dentro do mercado financeiro com o objetivo de tomar o seu dinheiro. São pessoas que estudaram muito e você, ou o trader de varejo de forma geral, ele chega ao mercado de forma muito despreparada. Chega direto com conta real, achando que vai ser um jogo fácil, tomar dinheiro de um mercado que movimenta mais de 6, 7 trilhões de dólares por dia. Portanto, a conta demo é um lugar onde você vai validar o teu conhecimento a respeito do mercado financeiro. E não dá para falar de validar conhecimento sem a gente falar de um plano de trading. O que é um plano de trading? Um plano de trading é um conjunto de regras escritas de forma hierárquica, onde o item 1 sempre conversa com o item 2, pode ser um documento A4, pode ser uma folha de papel, um documento do Word, tanto faz. Mas tem que ter as regras claras dos elementos que vão te conduzir a entrar em uma operação, por que você vai entrar e quais os passos mentais de análise que você vai seguir antes de tomar uma decisão de comprar ou de vender. Portanto, o primeiro passo é que você tenha um plano de trading estabelecido para você poder executar. Uma vez que você tem o seu plano de trading estabelecido para você poder operar no mercado financeiro, você vai para a conta demo, não vai para a conta real. Eu sei que muitos traders queimam completamente essa etapa, pulam esse passo e vão direto para o mercado pensando em ponto de suporte, resistência, média móvel, cruzamento de média móvel e a partir daí eles já começam já a operar no mercado e o resultado é quase sempre catastrófico, para não falar 100% das vezes. Portanto, o primeiro passo é a criação de um plano de trading que te dê regras claras e objetivas para você entrar e se posicionar no mercado de forma clara, com método e com métricas. Quando você tem isso estabelecido, vai para a conta demo. E na conta demo você coloca qual é o valor que você vai colocar na sua conta demo. Eu sei que muitos traders gostam de brincar de tô rico ou tô pobre na conta demo. Coloca um valor exorbitante, que ele nunca vai colocar esse valor logo de começo e aí ele fica brincando de tô rico ou tô pobre. O objetivo é que você trate a sua conta demo o mais próximo possível da sua realidade, do seu poder financeiro. Se você vai começar com mil dólares no mercado, coloca mil dólares na sua conta demo e trate a sua conta demo da mesma forma como se fosse uma conta real. Por que, Diógenes? Muitas pessoas falam, mas Diógenes, conta demo não dá dinheiro, conta demo não paga a conta. Pois é. Mas a conta demo é um passo extremamente importante na aquisição de conhecimento para que você entenda os aspectos matemáticos, os dados estatísticos da tua estratégia. Por exemplo, qual é a taxa de acerto de você, se você for negociar, cruzamento de duas médias móveis? Imagine, por exemplo, o cruzamento da média de 5 e de 10 períodos a favor de uma média móvel qualquer, de 20 ou de 50, que seja. Qual é a taxa de acerto? Você sabe? Se você não sabe, você estará negociando o seu dinheiro de verdade de forma completamente aleatória, às cegas. Agora, imagine que você pega esse plano de trading escrito e vai para a conta demo para descobrir como é que funciona, com horário, com gerenciamento de risco adequado, tudo muito bem estabelecido, critérios de entrada, critérios de saída, take profit, o stop loss se você for utilizar e todos os demais elementos. E depois de dois ou três meses, você senta, pega esses dados da sua conta demo, vem para o Excel e analisa. Qual foi a sua taxa de acerto? Qual foi a sua quantidade de operações máximas consecutivas negativas? Qual foi a sua quantidade de operações máximas consecutivas positivas? Qual foi o seu drawdown máximo? Quanto que você perdeu operando da forma como você operou? E a partir do momento que você tem esses dados na sua mão, aí você sabe os dados estatísticos e você sabe se a sua estratégia funciona e aí sim você vai para a conta real. Mas você não vai para a conta real, não te recomendo que você vá para a conta real logo de cara com um valor muito grande. Começa com um valor pequeno. Por quê? Uma coisa que as pessoas falam a respeito da conta demo e é verdade, é que na conta demo você não consegue treinar o seu emocional. E a conta demo não serve para isso mesmo. Ela serve para você descobrir os dados estatísticos da sua estratégia, se funciona, se tecnicamente ela tem uma vantagem matemática positiva. Depois que você já tem esses dados, aí sim você vai para a conta real para você testar o seu emocional, a sua disciplina e a sua forma de atuar no mercado. Não queima essa etapa, passe por essa etapa com clareza, com objetividade, com método e também com um pouco de humildade. Eu já tive alunos que estavam há três anos no mercado financeiro operando em conta real. E a pessoa estava há três anos operando e perdendo constantemente em conta real. E quando eu sugeri e falei assim, escuta, vamos voltar para a conta demo, criar um plano, estabelecer um plano e ir para a conta demo para ver se funciona, a pessoa se mostrou muito resistente à ideia. Mas depois de um bate-papo, eu expliquei as vantagens da conta demo para descobrir o funcionamento da sua estratégia, da estratégia dessa pessoa. Ele entendeu que sim, a conta demo era um passo extremamente importante na formação do trader consistente para te dar o subsídio matemático para você entender se a sua estratégia tem uma expectativa matemática positiva. Ele voltou para a conta demo, depois que ele gerou resultado de três meses na conta demo, aí sim ele foi para uma conta real pequena. Depois que ele conseguiu se manter na conta real pequena por mais três meses, gerando resultado, aí sim ele foi para uma conta real maior. E sempre monitorando como é que estão os resultados. É muito importante você entender o aspecto da conta demo na construção da sua consistência no mercado financeiro. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, mais um vídeo ao longo desse ano de 2022. Eu desejo que você seja disciplinado sempre. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, é muito importante. Se inscreve aqui no canal, porque sempre tem muito material de altíssima qualidade para você aqui. E conta comigo, e mais uma dica, não pula a etapa da conta demo. Se você não conseguir gerar resultado na conta demo, esquece a conta real de começo. Beleza? Um forte abraço, a gente se vê no nosso próximo vídeo. Fica com Deus e até mais.